Música Filho da fruta, irmão Pega a snipe Carro, 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 na rua, direito Ih, vou morrer Tô levando tiro Kurt, tô levando tiro Resposta Kurt Tinha pra cima Tá aqui, tô do outro lado do morro aqui, o cara tá aqui Tô vendo ele Onde, onde, onde? Aqui na minha frente Cadê você? Ah, não mate essa, o cara de costa pra mim, cara Agora eu perdi o rumo aqui, Kurt Nem sei pra que lado que eu tô Altece, voltou Passa, o cara de costa pra mim, encostei o cano da 12 na cabeça do cara, cara Não morreu o cara com 3 tiros de 12, cara Tá lá na droga, cara Aí o cara virou e me matou, como é que pode isso? Não tem uma granada, filha da mãe Eu tô, que eu falei? Aham Costei o negócio na cabeça do cara O cara brindeou pra mim que isso ia correndo, filha da mãe Olha o carro, filha da mãe Não tem uma granada, filha da mãe O cara brindeou pra mim que isso ia morrer Vamos lá. Vamos lá. E aí, mais dois? Não, não, não. O cara não consiga. Não me vê. Olha o outro atrás dele, tá vendo? Tá vendo? Vai lá agora. Não, não, não. São dois, são dois. Calma. Vai agora. Vai agora, matou, matou. Não, não, volta, volta, volta. Caralho. Você gravou? Não, depois eu tô lá. Me viu, me viu. Caralho. Caralho, já fechou. Eu tô bem no meio. Ah, que mentira. Sabe que ele tava de cá, filha? Acabou, velho. Você viu que eu não matei, né? Em segundo, eu quero que você não mate. De novo, filha da mãe.